E muitas mulheres contam com a ajuda de colaboradores para participar da marcha. A Companhia de Teatro Kiwi de São Paulo dedicou o fim de semana a Margarida Maria Alves e promoveu uma série de atividades ligadas ao tema. O valor arrecadado pela instituição foi usado para ajudar um grupo de mulheres que também vai participar da Marcha das Margaridas. As imagens foram enviadas pelo colaborador Luiz Henrique. A renda arrecadada com a peça Carne, Patriarcado e Capitalismo, apresentada durante o fim de semana, foi revertida para a Marcha das Margaridas. O espetáculo encenado pelas atrezes Fernanda Azevedo e Mônica Rodrigues fala sobre opressão de gênero e violência contra a mulher. A mulher é o reflexo do homem. O conceito que o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. A Companhia de Teatro Kiwi também realizou uma cerimônia em homenagem à líder sindical, além de debates sobre temas relacionados aos direitos das trabalhadoras rurais. Margarida Maria Alves nasceu em Alagoa Grande, na Paraíba, em 5 de agosto de 1933. Foi uma das primeiras mulheres no Estado a lutar por direitos trabalhistas durante a ditadura militar. Fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural e presidiu o sindicato de Alagoa Grande. Margarida foi assassinada em 1983. O crime continua impune.